Olá alunos, sejam bem-vindos ao Gabaritando. Meu nome é professor Leon e estamos aqui para tirar suas dúvidas envolvendo todas as disciplinas do ensino médio. E na aula de hoje vamos resolver uma questão da matéria de física. E olha só, sinal tocou, a aula começou! Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao Gabaritando. Eu sou o professor Carlos Jennings e estou aqui para conversar com vocês a respeito dos principais problemas ocorrentes nos vestibulares e mesmo no Enem. Nós vamos aprender a interpretar os enunciados e a propor uma solução adequada a partir dos dados. Hoje nós vamos conversar sobre um problema de física do Enem. Vamos a ele? Todo carro possui uma caixa de fusíveis. Os fusíveis são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estênio, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. E aí você tem o quadro com cores respectivas e os valores de corrente em cada caso. Nós vamos observar, para que você passe a entender essa proposta de solução a partir das informações do enunciado, que nós estamos tratando de fusíveis. São dispositivos que servem para proteger os circuitos elétricos. Eles estão diretamente ligados a um conceito, que é o conceito físico da corrente elétrica. Veja como isso é uma indicação importante. Nós vamos, então, ver o que o problema nos pede. Diz o seguinte, um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts. Você tem que o farol tem uma potência de 55 watts, que opera com uma tensão de 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente com um fusível para cada um. Mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis. O menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Aí você vê as alternativas e a resposta está na letra C. Nós vamos descobrir por que isso está na letra C. Mas, antes, vamos interpretar essa segunda parte denunciada. Dados fundamentais. Os faróis eram ligados com um fusível para cada um. Houve um mau funcionamento. Nós vamos ter que construir um novo circuito e conectar os faróis em paralelo, usando apenas um fusível. É essa a nossa tarefa inaugural na solução desse problema. Desse modo, nós vamos recorrer ao desenho de um novo circuito. Veja como é simples. Aqui eu tenho uma fonte elétrica do circuito. O problema nos diz que ela gera uma tensão de 36 volts. Nós vamos ligar os dois faróis, utilizando apenas este fusível. Os dois faróis estarão ligados em paralelo. Um farol e o outro farol ligados em paralelo. É isto. E esta extremidade do circuito passa pela fonte novamente. Interpretando esta situação, nós temos uma corrente total gerada na fonte, que nós vamos chamar de I. É este o valor de corrente que passa pelo fusível, o único disponível que serve aos dois faróis. Este valor de corrente chega ao nó e vai se subdividir. Uma parte, que eu vou chamar de I1, passa pelo farol 1. A outra parte, I2, passa pelo farol 2. Passam pelos faróis e se juntam de novo nesse ponto, restituindo o valor total da corrente e que vai voltar para a nossa fonte. Os dois faróis estão ligados em paralelo. Característica da ligação em paralelo. A tensão que ocorre em um é a mesma tensão que ocorre no outro farol. A tensão se mantém, mas a corrente nem sempre. Mas veja a informação. Ambos os faróis têm uma potência de 55 watts. Isso está no enunciado. Daí nós podemos depender que a resistência que um farol oferece à passagem da corrente é igual à resistência do outro. Daqui nós vamos concluir que a corrente total é igual à soma das correntes I1 mais I2, como nós podemos ver no desenho, e que I1 é igual a I2. Chegamos a um ponto. Basta que calculemos o valor de uma corrente que estaremos determinando o valor da outra. Outro dado importante do problema. Ele falou de potência, não de graça. A potência elétrica é dada pelo produto U vezes I. Ora, o problema nos disse que a potência vale 55 watts, que é igual. A intensidade da tensão elétrica nos dois faróis é a mesma. Nós vamos ter 36 volts. Poderemos, então, calcular o valor de I. Daí nós teremos que o valor de I é 1,53 ampere. Aqui você vai perguntar, mas nós estamos calculando a corrente total do sistema? Não. Nós estamos calculando a corrente que passa em um farol. Portanto, estamos calculando I1. Quando calculamos I1, calculamos ao mesmo tempo I2, porque elas são iguais. I1 é igual a I2, como nós havíamos visto. Agora nós vamos seguir com o restante do cálculo. Vimos que a intensidade total de corrente é dada pela soma da corrente que passa pelo farol 1 com a corrente que passa pelo farol 2. Elas são iguais. Isso vai nos dar 1,53 amperes mais 1,53 amperes. Deste modo, a corrente que o fusível deve suportar deve ser de 3,06 amperes. E aí, se nós recorremos ao quadro que nos dá as possibilidades dos fusíveis, nós temos que escolher aquele que suporte uma corrente de 3,06. O problema é que você pergunta qual é o fusível que apresenta o menor valor de corrente a ser suportada. Você vai encontrar isso no fusível de cor laranja. Simples, não é? Ora, basta analisar os dados que vieram no enunciado do problema e dar a eles uma consequência física, uma interpretação física consequente. É isso. Pois bem, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula do Gabaritando. Se você gostou da aula de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para gabaritando.com.br ou acesse nossa fanpage no Facebook ou então deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de hoje e nos vemos na próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho